No caso, mais de duas pessoas. No caso, se for casal, tudo bem. Até pai, filho, mãe e filho, tudo bem. Mas a partir do momento que tem a terceira pessoa, pai, mãe e filho, já fica mais difícil. Como que você conseguiu esse quarto, esse quarto não, esse apartamento que você mora? Então, aí eu fui, estava procurando, não estava fácil. Os valores realmente aumentaram muito, muito mesmo. Pelo fato de a disputa estar grande, a lei da oferta e a procura, então os valores estavam muito altos. E aí, através de um dia que eu fui trabalhar com uma pessoa, essa outra pessoa, uma pessoa que estava junto, comentou que tinha olhado esse apartamento, mas para ela não dava certo. Ela não queria esse apartamento, porque eu não tinha ação. Isso, aí ela me indicou para vir. E aí, enfim, a dona do apartamento falou, olha, o perfil de vocês não é o ideal, vocês acabaram de chegar, mas eu prefiro para lugar para uma família do que para uma pessoa que vai dividir os quartos. E aí foi quando a gente fechou o contrato do apartamento. Então, vamos lá. A nível de conhecimento, vocês estão seis meses aqui. Quanto que vocês pagam de aluguel nesse apartamento? E fala quantos quartos são. É um achado, né? Esse apartamento aqui, ele é realmente um achado. Mas a gente está pagando 1.500 dólares. E é um apartamento, eram dois quartos e um closet. É um quarto que era um quarto pequeno, mas eles fizeram um closet. Então, são, na verdade, dois quartos com closet e um closet grande por fora. E dois quartos, sala, cozinha, banheiro. Ah, 1.500 está achado mesmo. Muito bom. Muito bom, né? Muito bom, isso. É um achado. Então, vamos lá. Para a galera entender, vamos falar o custo de vida que vocês estão tendo hoje. 1.500 aluguel, que está super barato. Me fala sobre despesa, água, luz, internet, essas coisas. Então, a internet a gente não colocou ainda. Não colocou aqui em casa ainda a internet. Porque a gente estava com a internet de celular, estava atendendo, mas a gente já está olhando. A internet de casa a gente não tem ainda. Mas a gente paga de telefone 140, porque são três linhas, né? A linha do meu filho e do meu esposo. O aluguel 1.500. A gente não paga água. A gente paga o gás. O gás, eu estou achando bem carinho, né? Porque... É por causa do frio, né? Pois é, mas dizem que o aquecimento desse apartamento aqui é elétrico. A de gás, a gente está pagando 150 de gás, que eu acho muito caro. E 280 de... Desculpa. Tudo bem. 280 de energia. Uau! 280 de energia e 150 de gás? Mas por quê? Geralmente, quando o aquecimento é a energia, a água, o aquecimento da água é a energia também? Então, para quê? Onde você está usando o gás? Só fogão? Só fogão. Assim, é isso que eu quero entender, né? Por que a energia está vindo tão cara? Se o aquecimento da casa é para a energia, ok. Porque não faz sentido. Sim. É, né? E... E o gás também... 150 dólares só para fogão é caro. É. É muito caro. Eu acho também. Então, 150, a média, né? E comida? E comida vocês gastam bastante? A gente tem... A gente come, assim... O hábito do Brasil é de comer maçã de verdura. Então, acaba que a gente tem uma alimentação mais cara aqui. Porque aqui tudo muito barato é essas comidas fáceis, né? Mas, gente, assim... Ainda assim, a gente gasta mais ou menos uns 120 por semana. 120. Vamos colocar 500 por mês de comida. Me fala de carro. Já compraram o carro? Que carro vocês têm? Como que é? Então, Paulo. Quando nós chegamos, aí... Dispomos de muito dinheiro para alugar apartamento. Enfim. Aí, nós... Para não ficar sem carro, né? Porque aqui não tem jeito de ficar sem carro. A gente alugou um carro por 200 dólares semanais. Que foi uma coisa que não tinha jeito. A gente estava pagando 200 dólares por semana. Uau! 200 por semana? Por semana. Para não ficar sem carro. Porque, se não... Se ficar sem carro, nenhum dos dois trabalhava. Não dá para trabalhar, é. Não tem. Porque... O que acontece? Eu trabalhei pouco, né? Na área de... Eu comecei a trabalhar no trabalho à noite. Que aí, eu conseguiria olhar meu filho durante o dia, né? Então, aí, meu esposo me levava para o trabalho. Às dez... Era às nove e pouco da noite, ele me levava. E às seis da manhã, ele me buscava. E aí, ele chegava e ia para o trabalho dele. Então, sem carro, não tinha jeito. Então, tinha que pagar. Até a gente juntar o dinheiro para dar entrada no nosso. Que hoje é um Prius. Eu não sei se você conhece. Eu sei. É um Ford. É Ford? Ai, Paulo. Não entendo muito de carro. Mas, assim... É um carro que fala que é híbrido. Que ele é econômico, sabe? Não. É bem econômico. E aí, eu vou...